E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um daqueles comparativos do Cruzeiro contra o seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro, no caso dessa edição contra o Atlético Goianiense, time que enfrentaremos aí no próximo domingo, 4 horas da tarde lá em Goiânia. Normalmente eu posto esse vídeo um dia antes da partida, mas achei mais interessante publicá-lo nessa sexta-feira e no sábado a gente faz aí uma live, né, com notícias e tudo mais, tendo mais assuntos para abarcar também, de preferência já com a lista de atletas relacionados. Então a missão desse vídeo é comparar as prováveis escalações de Cruzeiro e de Atlético Goianiense e é claro que a gente tem que considerar alguns fatores, como por exemplo o fato das duas equipes terem jogos recentes adiados, né, partidas que seriam realizadas contra clubes gaúchos, então nenhum dos dois times está naquele ritmo de competição de jogar quarta e domingo. Por outro lado, os dois times estão descansados também. Mas antes de ir para o campinho para fazer aí o cara a cara, eu lembro que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até 200 reais em aposta grátis, para isso basta você entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. E o valor que você investir nesse primeiro depósito, então a Betfair dobra para você utilizar no site na forma de bônus. Essa é uma oferta exclusiva para novos clientes, mas sempre tem promoção para cliente já cadastrado, por exemplo. Final de semana, sábado e domingo, tem aposta grátis para todos os clientes. E se você quiser fazer uma fezinha no jogo entre Atlético Goianiense e Cruzeiro no próximo domingo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, as cotações da Betfair estão as seguintes. 2,7 para a vitória do Atlético, 3,2 para empate, 2,65 para a vitória do Cruzeiro. Empate técnico, realmente é um equilíbrio muito grande, mas são boas cotações, aí você vê direitinho, faz a sua apostinha. E o que eu sempre lembro, galera, aposta com responsabilidade para que você possa se divertir. Essas são as escalações mais prováveis de Cruzeiro e Atlético Goianiense para esse confronto. No caso do Cruzeiro, goleiro Anderson, zaga com Zé Ivaldo e João Marcelo, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. No meio campo, Lucas Romero é um primeiro volante, Lucas Silva e Barreal são meio campistas, né? O Lucas mais à direita, o Barreal mais à esquerda, Matheus Pereira com um camisa 10, Rafa Silva e Arthur Gomes como uma dupla de ataque. Sendo que o Rafa Silva tem mais características de centro ou avante, né? É um cara que tenta ocupar mais a área, enquanto o Arthur Gomes joga mais aberto pelo lado esquerdo, mas encosta ali. Inclusive fez um gol na última partida pela Copa Sul-Americana, né? A vitória do Cruzeiro por 3x0 sobre o Alianza lá na Colômbia. No caso do Atlético Goianiense, de Jair Ventura. O time base tem o goleiro Ronaldo, a zaga com Adriano Martins e Alex Vinícius, lateral direito Bruno Tubarão, lateral esquerdo Guilherme Romão. No meio campo são dois volantes, o Rony e o Baralhas. O Shailon é o meio atacante central, o Maguinho joga aberto na ponta direita, Luiz Fernando na ponta esquerda e o Derek tem sido o atacante. E eu coloquei na de fora que o Daniel, né? Danielzinho, aquele meia que foi revelado no Fluminense, jogou um tempo no Bahia. Atualmente é jogador do próprio Fluminense, tá emprestado ao Atlético Goianiense. No último jogo, que foi a vitória sobre o Brusque na Copa do Brasil, o Maguinho ficou no banco, o Shailon jogou aberto como um meia direita e o Daniel jogou como um meia atacante central, tá? Então essa daqui também é uma possibilidade que a gente não pode descartar. Mas independente da presença do Maguinho ou do Daniel aqui, não vai mudar muito o Onze ideal, pelo menos na minha opinião, tá? Esse cara a cara que eu vou montar a partir de agora. Deixa com o Daniel então, que eu acho até um jogador melhor do que o Maguinho, né? Que é aquele lateral, ponta, jogou no Goiás, enfim. É esse jogador de velocidade que faz o corredor direito, né? O Luiz Fernando, pelo outro lado, já é mais um atacante. A gente precisa dar uma ajustada nisso aqui pra fazer um cara a cara, porque são esquemas táticos diferentes, né? Então vamos lá. O Dereck aqui, que é o centroavante, o cara mais centroavante do Cruzeiro é o Rafa Silva. O Luiz Fernando, que é um ponto esquerda, a gente pode comparar com o Arthur Gomes, que também é, por definição, um ponto esquerda. Aqui no meio campo a gente pode dizer que cada time joga com dois volantes, né? Porque o Lucas Silva, ainda que tenha feito um papel mais avançado no último jogo, ele é um volante, assim como o Lucas Romero. Então a gente tem o Lucas Silva, Rony, Romero e Baralha. São quatro volantes. O Matheus Pereira aqui é o meio atacante central, papel que o Daniel faz, o Shailon também. Eu vou fazer essa comparação aqui, Barreal e Shailon, só pra deixar bem claro. O Shailon, ele joga como ponta direita, ele joga como camisa 10. Às vezes ele joga como um terceiro volante pela esquerda. Então por isso que eu acho que dá pra gente forçar essa barra aqui. De Shailon e Barreal, deixando claro que se fossem ambos jogadores do Cruzeiro, até poderiam jogar juntos, né? Mas enfim, Romero, Baralhas, Rony... Basicamente seria isso aqui, pra gente colocar a configuração do jeito que o Cruzeiro joga. Vamos começar o comparativo, então. Anderson e Ronaldo. O Anderson fez um bom jogo na Copa Sul-Americana, não tomou gol, fez até alguma outra defesa importante. O Ronaldo, goleiro do Atlético Goianiense, é aquele que jogava no Vitória, né? Eu acho ele muito bom goleiro, tá? Desde os tempos de Vitória, acho que é um cara mais provado que o Anderson. Então nessa disputa aqui, pra mim, ganha o Ronaldo. Nas agas, Zé Ivaldo e João Marcelo têm formado uma boa dupla aqui pelo Cruzeiro. O Adriano entrou recentemente na vaga do Luiz Felipe, que foi expulso. E é até um zagueiro firme. Temporada passada tava no Novo Horizontino. O Alex Vinícius também não é um zagueiro ruim, tá? É um cara de 1,95m, aparece bem no ataque, já tem vários gols nessa temporada. Mas eu acho que quando a gente considera nível técnico do jogador, né? Não apenas na parte defensiva, mas qualidade pra sair jogando também. Acho que os zagueiros do Cruzeiro vão ganhar essa, tá? Tanto o Zé Ivaldo quanto o João Marcelo, eu acho que iriam compor, digamos assim, a zaga ideal. Na lateral direita, William ou Bruno Tubarão? Todo respeito que merece aí o rapaz vindo do mar, o William é um jogador melhor, embora não esteja em grande fase. E na esquerda entre Marlon e Guilherme Romão, o Romão que enfrentou o Cruzeiro algumas vezes nesses anos de Série B, né? Ora pela camisa do CRB, acho que pela Ponte Preta também. Ponte Preta não, desculpa. Botafogo de Ribeirão Preto, lembro bem da partida, inclusive. Não é um lateral esquerdo ruim, tá? Mas acho que é um jogador de um nível técnico abaixo do Marlon. Ganha aqui a linha defensiva do Cruzeiro inteira. No meio campo aqui, assim, a minha ideia, eu até acho que ficaria mais legal a gente jogar com dois volantes, tá? Com dois volantes pra reforçar a marcação. O Rony é aquele jogador que apareceu no Corinthians, né? Tá emprestado ao goianiense. Não é um jogador ruim, é um volante jovem que tem bastante vitalidade. O Lucas Silva fez gol no último jogo. Tá até vivendo uma fase legal, mas o Lucas Romero é um volante tecnicamente de um nível muito bom. E o Baralhas, eu acho um bom volante também. É um cara que marca muito forte, chega junto. Teve até uma passagem pelo Inter no ano passado. Acabou ficando pouco tempo por lá e o Inter contratou alguns outros volantes mais renomados, né? Ele perdeu espaço e voltou pro goianiense. Mas se é pra montar o 11 ideal, eu tiro o Lucas Silva, tiro o Rony e deixo o Lucas Romero e Baralhas. Pra gente ter dois volantes aqui que realmente marquem firme, né? E deixem o resto do time com um pouco mais de liberdade. Entre Shailon e Barreal aqui, assim, o Barreal tá começando, mostrando bons indícios pelo Cruzeiro. Mas o Shailon faz uma temporada espetacular. É claro que a gente deve considerar que o campeonato goianiense não tem o mais alto nível. Mas em 23 partidas são 8 gols e 12 assistências. E no ano passado, na Série B, ele já tinha jogado muito bem. Então, nessa dividida aqui, o Barreal roda, tá? Pra mim, o Shailon é um bom meia atacante pra jogar pelo lado direito, ou com camisa 10, enfim. Se fosse Shailon e Matheus Pereira, aí o Matheus Pereira ganharia, né, gente? Mas eu ia dar uma roubada, eu ia tirar o Maguinho de toda forma e jogar o Matheus Pereira como camisa 10 aqui. Tá? Então, o Daniel, que é bom jogador, fica na de fora. A gente tem Shailon e Matheus Pereira como os meias do time. E aqui no ataque, pelo lado esquerdo, o Arthur Gomes tá próximo de chegar a sua melhor temporada na carreira, né? 4 gols e 4 assistências nessa temporada. Mas o Luiz Fernando, em 23 jogos disputados em 2024, ele tem 13 gols e 4 assistências, tá? 17 participações diretas em gol. Se a gente olhar pra 2023, ele teve 27 participações diretas em gol, com 19 gols marcados. É aquele Luiz Fernando que apareceu no Goianiense, foi jogar no Botafogo, depois teve uma passagem pelo Grêmio, que não foi muito bem sucedida, né? Voltou pro Botafogo e, assim, nasceu pra jogar no Atlético Goianiense, tá? Tá jogando muito bem. E ainda que o Arthur Gomes tenha dado uma melhoradinha, o Luiz Fernando ganha essa disputa aqui pra ser o nosso ponta esquerda. E no comando de frente, Rafa Silva e Dereck. Nenhum dos dois tem números muito expressivos na temporada. O Dereck jogou a Série B do último ano pelo Guarani, até fez uma boa competição. Chegou ao Atlético Goianiense recentemente, ele tem um gol pelo clube em 4 jogos. Somando a passagem no Guarani, que foram 7 partidas no Paulistão, são 11 jogos e 1 gol. Já o Rafa Silva, que tá no Cruzeiro desde o início do ano, né? Tá voltando aí, depois dos problemas físicos. A passagem pela Coreia também não foi grandes coisas. Em 10 partidas pelo Cruzeiro, o Rafa Silva tem 2 gols marcados. Por qualidade técnica, né? Já comprovada com a nossa camisa, eu acho que o Rafa Silva ganha essa disputa. E a gente tem aqui o camisa 9, Rafa Silva, com uma vantagem pro Cruzeiro. O nosso time ideal ficou então com o goleiro Ronaldo, a zaga com Zé Ivaldo e João Marcelo, laterais William e Marlon, né? Uma linha de zaga inteiramente cruzeirense e o goleiro do Goianiense. Entre os volantes Lucas Romero e Baralhas, acho uma boa dupla inclusive. Matheus Pereira e Shailon como armadores. O Luiz Fernando na ponta esquerda e o Rafa Silva no ataque. Eu acho um time bem decente. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Usa aí os comentários pra dizer aos jogadores que você concorda, discorda, se você montaria esse time de uma forma diferente com outros atletas. São as prováveis escalações e aí tá montado o cara a cara. Amanhã a gente tá de volta então com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Música